Bom dia, galerinha do Estou Preparado. Sejam bem-vindos a mais um webinário, a mais uma live. Queria, antes de iniciar a aula, colocar aí para vocês, dar um bom dia especial para os nossos futuros policiais militares que acordaram cedo hoje no feriado, dia de finados, enquanto para uns morreu a vontade de estudar. Para vocês, não. Vocês continuam firmes e fortes. Então, muito bem. Quero dizer aqui que esse é o limiar entre a aprovação e a reprovação. É a dedicação, a força de vontade, é vencer a preguiça, é acordar cedo. Então, todos vocês aí estão de parabéns. Bom dia aí para a Luana, para o Caio, para o Gabriel, para a Jéssica, para a Bianca, para o Nicolas. Então, muito bem. Vocês estão de parabéns. E essa live aqui, eu vou entregar o ouro aí para vocês. Lembrando que essa daqui já é a nossa segunda live. pós-definição de banca de português, tá? Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Iata. E a gente vai trabalhar aqui temáticas a respeito de português para o nosso concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Tanto aí para os cargos de nível médio, quanto para os cargos de nível superior, praça e oficial. Lembrando que a gente está iniciando o nosso TAP, que é o treino antecipado para a prova. Então, como eu tinha falado para vocês, essa é a nossa segunda aula aí de português para essa banca, né? Para esse concurso, pós-definição aí de banca. Então, a gente tem, só quero lembrar aqui que a gente tem já um comando da madrugada, em que eu trato aí de questões da banca, do Instituto AOCP. Então, vale a pena, se você não assistiu, assistir essa aula. Comando da madrugada. É só colocar aí no nosso canal do YouTube, Matheus e Ata, comando da madrugada, Instituto AOCP. Tá? Então, bora lá, sem mais delongas aí. Deixar também aí o alô para a galera que vai assistir depois. Então, beleza. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar perspectivas para o Instituto AOCP. Deixa eu colocar aqui, ó. Perspectivas para o concurso PMPF. Quando eu falei perspectivas, é mais ou menos o que deve aparecer na prova. Eu não trouxe nenhum tema aqui que eu acredite que não venha em sua prova. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, eu, Matheus e Ata, fiz um estudo, tenho várias e várias provas, todas as provas aqui militares desse Instituto AOCP. Então, eu acredito que o que eu colocar aqui vai estar em sua prova, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui o chat antes da gente continuar aí. Olha aí o Valdir, o Juan. Valeu, Juan. O Jefferson, o Luiz, galera aí de Sergipe. Show de bola. Então, vamos lá. O nosso primeiro tema aqui, que praticamente 90% dos concursos militares realizados aí por essa banca é formação de palavras. Então, vamos lá. O que a banca gosta de cobrar aqui em formação de palavras? Então, vamos destacar aí. Eu vou colocar uma teoria aqui bem rápida, só comentar de, tipo, dois minutos. E aí a gente já vai aqui para as questões. Então, bora lá. A banca, ela cobra aqui esse tópico em praticamente todos os concursos militares. Então, é assim que a gente tem que se preparar. Se a banca cobrou em quase todos, isso quer dizer que provavelmente no seu deve aparecer. Quando ela fala de formação de palavras, a gente pode formar aí uma palavra, a outra, por meio de derivação. Vamos anotar aqui. Por meio de derivação. Ou então, por meio de composição. Isso aqui vai ser bem rápido, só para a gente ter um embasamento e ver como é que a banca cobra. Beleza. Quando a banca cobra derivação, o que é derivar? É formar uma palavra a partir de outra. Não é derivar? É formar uma palavra a partir de outra. Isso quer dizer que quando eu tenho uma palavrinha aqui, deixa eu desenhar um círculo. Isso aqui, imagina que isso aqui é uma palavra. Eu posso colocar alguma coisa antes, posso colocar alguma coisa depois. Aquilo que vem antes, a gente chama de prefixo. Aquilo que vem depois, a gente chama de sufixo. Então, a banca, ela gosta muito de trabalhar esses dois aqui principalmente. O prefixo e o sufixo. A gente vai ver como é que ela cobra. Quando ela pergunta sobre composição, só existem dois processos. A gente vai ter aqui a justaposição. E a gente tem também a aglutinação. Qual é a diferença de derivação para composição? Derivação, eu só vou ter aqui uma palavra. Quando eu tenho uma palavra, eu estou dizendo que eu tenho um radical. E aí, com esse único radical, eu vou colocar uma coisa antes, isso que é um prefixo. Vou colocar uma coisa depois, que é o sufixo. Ou então, os dois ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Ou então, eu vou reduzir a palavra, que é a derivação regressiva. Os tópicos que vocês já conhecem, né? Já na composição, eu vou colocar duas bolinhas aqui vermelhas. Eu estou juntando uma palavra à outra. Isso quer dizer que eu tenho mais de um radical. Eu coloquei duas palavras aqui, mas pode ser mais, viu? Pode ser três palavras, quatro, tá? Normalmente duas. Então, justaposição é quando não perde letra. Vamos anotar aí. Eu vou unir uma palavra à outra e não vai perder letra. Então, vamos anotar aqui. Não perde letra. Não perde letra. Já na aglutinação, a gente perde letra. É só isso. A gente já pode ir para as questões. Aqui já perde letra. Um exemplo de justaposição, que não perde letra. A palavra gira, mais sol. Gira sol. Não perde letra. A palavra... Um exemplo de aglutinação. A palavra plano-alto vira plano-alto. Aí eu engoli o O, né? Plano-alto, plano-alto. Então, a aglutinação perde letra, enquanto justaposição não perde letra. Derivação, eu trabalho com uma palavra. Composição, eu vou compor mais de uma palavra, tá? Então, é isso. Vamos ver como é que a nossa banca cobra. Normalmente, ela prefere aí esses dois. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe praticamente só questões de concursos militares da banca. Então, olha só. Concurso PM Espírito Santo para oficial do ano passado. E aí vocês podem deixar aí, tá? A opinião de vocês sobre o gabarito, qualquer dúvida. Eu vou ficar olhando aqui no chat, beleza? Então, bora lá. Questão de número um. Considerando o conteúdo de formação de palavras, é bem recorrente, viu? Formação de palavras. Analise a palavra destacada no incerto retirado do texto. E a gente vê que o que ele destacou aqui foi a palavra barulhento. Assinale a alternativa que a analisa corretamente. Então, bora lá. Barulhento, já que ele fala de formação de palavras, o que a gente tem que buscar aqui na nossa mente? Se a palavra, ela tem uma terminação no final, né? Obviamente. Se ela tem algo no início, que é um prefixo. Então, quando a gente raciocina a respeito dessa palavra, a gente sabe que barulhento vem de que palavra? Vem da palavra barulho. O que foi que acrescentou aqui, ó? Foi esse, uma terminação, né? Se eu acrescentei algo no final, a gente chama isso aqui de quê? A gente chama de sufixo. Então, eu já sei aí que essa palavra barulhento tem um sufixo. Agora, a gente vai para as alternativas. Letra A. A palavra destacada é formada pelo processo de derivação sufixal. Correto, tem um sufixo. E seu sufixo carrega o sentido semelhante ao da palavra barrento. Então, olha só. Barrento aqui tem um sufixo ENTO, do jeito que tem na palavra barulhento. Então, se a gente perceber, barulhento vem de barulho, não é? Então, se a gente for olhar aí o sentido, barulhento é que possui barulho. E barrento é que possui barro, não é? Então, a gente vai dizer aí que está tudo correto. Nosso gabarito vai ser o quê? Letra A. Aí você fala, professor, mas que questão fácil, né? Que questão... Olha o nível oficial, viu? Lembrando que a gente está tratando aqui dos dois níveis. Tanto para a praça quanto para o oficial. Questão de oficial, tá? Então, vamos continuar aí. Analisar as outras só por questão de didática. Letra B. A palavra destacada é formada por justaposição? Não. Justaposição já é quando eu tenho mais de uma palavra. Letra C. A palavra destacada é primitiva? Não. Ela é uma palavra derivada, de barulho. Letra D. A palavra destacada é formada por derivação prefixal? Não. Prefixal é antes. E letra E. A palavra destacada é formada por aglutinação? Não. A gente tem a derivação e não composição. Deixa eu olhar aqui o chat para a gente ir para a nossa próxima questão. O Wilton falou assim... É para livrar o corte. O Douglas falou... Estou me quebrando esse sintaxe. Sempre confundindo adverbio com adjetivo nas danadas das orações. Douglas, pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida que eu não tratei aqui, tá? No finalzinho, se sobrar um tempinho, eu vou tirar aí as dúvidas de vocês. Beleza? Então, bora lá. Nossa segunda questão, lembrando que a gente está tratando aí sobre formação de palavras, é um tema, assim, que deve ser certeza que vai estar na prova de vocês. Se isso aqui não cai na prova de vocês, pessoal, eu corto o dedo aqui do Wilton, tá? Mas isso aí deve estar na prova de vocês. A gente acabou de fazer uma questão aí de oficial. Vamos fazer agora uma questão PM Pará para o cargo de soldado também do ano passado, ó. Em relação à formação de palavras... Então, de novo, a formação de palavras, a formação de vocábulos, assinale a alternativa correta. Então, bora lá. Vamos fazer aí com vocês. Letra A. Em relações pessoais e interpessoais dos indivíduos, o item em destaque é uma justaposição inter e pessoa. Num primeiro momento, você pensa assim, olha, eu peguei aqui inter e peguei pessoa, eu juntei os dois e não perdeu letra. É justaposição? Não. Por que que não é justaposição? Porque justaposição é quando eu pego mais de uma palavra. Eu só tenho uma palavra aí, que é pessoa, né? Então, olha só. O que eu tenho, na verdade, aqui é um prefixo. O que é prefixo mesmo é o que vem antes. Então, aqui a gente tem o inter, que é prefixo. E aqui eu tenho uma palavra pessoais, né? Então, se eu coloquei um prefixo antes, a gente vai dizer que que tipo de derivação é essa? Prefixal. Coloquei um prefixo aí antes. Então, aqui já tem erro. Por quê? Porque não é justaposição. Não é justaposição. Vamos analisar aí a letra B, que é o gabarito aí da galera. O ciúmes exacerbado, a desconfiança, a palavra em destaque possui um prefixo com sentido de negação. Quando a banca pergunta sentido, deixa eu colocar aqui, sentido de... Ela pode perguntar sentido de prefixo e sentido de sufixo, tá? A gente só tem que tomar cuidado aí quando cai aumentativo. Eu vou já falar aqui uma questão. Nesse caso aqui, quando eu digo desconfiança, vou até colocar de vermelho. Des aí é a mesma coisa de não. Desconfiança é algo que não gera confiança, né? Então, tem aí o sentido de negação. Muito bem. Então, o nosso gabarito fica sendo a letra B. Então, a gente já fez duas questões. Uma perguntava sobre sufixo, outra perguntava sobre prefixo. E aí, vocês vão observar muito aí nas questões dessa banca, que ela coloca que uma palavra, ela começa a viajar, tá? Por exemplo, na palavra paciente, ela vai pegar uma palavra que a palavra é primitiva. Como assim? Paciente não vem de nenhuma outra palavra, né? Paciente, o item em destaque, quando tem um sufixo, ela vai partir a palavra. Ciente, mas pá, pá é prefixo aí? Não. Então, aí não tem sufixo, não, tá? A palavra é primitiva. Cuidadoso. Aqui a gente tem algo depois, né? Que é o sufixo, que indica abundância. Cheiroso, que tem muito cheiro. Cuidadoso, que tem muito cuidado. Ele disse que a palavra em destaque é a derivação prefixal. Não, aqui é sufixo, sal. Letra E. Em cada caso é tratado de forma diferente. O item em destaque é formado por uma aglutinação. Não, a gente... Aglutinação é quando eu tenho duas palavras. Aqui eu só tenho uma, né? Então, coloquei no final aí, tá? Então, nosso gabarito, letra B. Podemos ir para a questão de número 3? Deixa eu só olhar o chat aqui. Professor, bom dia. Poderia fazer uma revisão sobre funções do Q e do C? Na minha programação aqui, João, eu coloquei para o final da aula. Então, eu tratei aqui sobre quatro temas. A gente vai falar de formação de palavras, de verbo, de pontuação e de texto. E eu anotei aqui para falar sobre função do C, tá? Para caso, eu coloquei 13 questões aí para ver se vai dar. Porque eu gosto de falar muito, colocar muito bizu. Então, eu vou tentar falar aí no final da aula. Eu tenho muito bizu disso, tá? Então, aguardem aí. Bora lá. Terceira questão. Vamos agilizar. Mais uma questão, ó. Soldado, Espírito Santo. A primeira questão era de oficial. Essa daqui do Espírito Santo agora é de soldado, ó. Sobre a formação de palavras presentes no texto, assinala a alternativa correta. Então, mais uma vez, ele sempre cita aí... A banca sempre cita o tema, que é formação de palavras. Letra A. Em papelão, o sufixo homem indica aumentativo. Isso que eu falei para vocês. O sentido de aumentativo. A gente tem que tomar cuidado, viu? Aqui, a gente tinha um texto nessa prova que falava de papelão. Papelão é aquele material que a gente faz caixa, por exemplo. Caixa de sapato. Caixa de... Enfim, papelão, né? E aí, ele fala que papelão é o aumentativo, no caso, de papel. Não, papelão aqui, a gente teria que ver lá no texto para a gente entender isso. Mas eu estou alertando aqui vocês. Esse papelão aqui pode ser várias coisas. Quando eu digo assim, eita, que ele fez um papelão hoje na sala de aula. Por exemplo, ele passou por um mico, né? Um papelão. Quando eu digo assim, papelão, aqui no caso do texto, é um material, viu? É um material. Material de papelão, tá? Então, não é um aumentativo. E uma curiosidade aí, viu? O aumentativo de papel é papelzão. O aumentativo aí que os gramáticos preferem. Até porque papelão é um material, né? Um material feito aí através do papel. Beleza. Uma curiosidade, ó. Vamos colocar aqui uma curiosidade. Em 2023, neste ano, viu? 2023. 2023, a banca colocou, não foi uma questão de concurso militar. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Ainda nesse ano de 2023, a banca colocou outra palavra. Ela colocou aqui a palavra habitação. Olha só o que ela perguntou aqui. Foi parecido aqui com essa letra A. Só que a gente viu que a letra A está errada. Não é aumentativo. Aí ela perguntava assim, ó. Em habitação, a gente tem o verbo habitar, não é? Habitação, a gente colocou o que no final? Sufixo. E aí a banca perguntava assim, ó. Esse sufixo aqui, ão, é formador de aumentativo verdadeiro ou falso? Falso. Em habitação, esse ação aqui é literalmente ação. É a ação de habitar, viu? Habitação é a ação de habitar. Então, cuidado. Ela fez a mesma coisa aqui, ó. Ela perguntou se papelão era aumentativo. Não, é um material aí. Não é um aumentativo de papel. Então, vamos lá. Letra B. A palavra segurança é formada por derivação sufixal. Correto. Olha aqui o sufixo, né? Veio depois. Então, a gente vai dizer que é derivação sufixal. Então, esse item está correto e já é o nosso gabarito. Só colocando aqui o erro das outras. Diretamente e diferente apresenta um sufixo ente? Não. Esse daqui é sufixo mente. Então, está errado. Letra D. A palavra virtual é formada pelo radical virtu mais ao. Viu o que eu falei para vocês? Ela divide aí a palavra, uma palavra que não é formada por nenhum outro. Virtual é a que dá origem a outras palavras. Então, não. Letra E. A palavra plataforma, do mesmo jeito, é formada por composição. Não. Composição é quando eu junto uma palavrinha à outra. Plataforma, a gente tem só uma palavra aqui. Então, o nosso gabarito fica sendo letra B. Beleza? Então, bora lá. Questão de número 4. A nossa última questão aí da parte de formação de palavras. Aí, eu trouxe aqui, eu acho que é a única questão dessa live que não é questão de concurso militar. Mas eu acho interessante colocar aqui, ó. Questão de número 4. Em relação à estrutura e formação de palavras utilizadas no texto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os verbos reinventar, recuperar e retomando são formados por composição com radical re, significando repetição. Calma aí. Primeiro, em todas essas palavras, pelo menos nessas duas, né? Reinventar, a gente tem um prefixo. É inventar novamente. O re de repetição. Até aqui tá correto. Retomar é tomar de volta, né? Então, aqui, repetição. Agora, recuperar, viu? O que eu falei pra vocês. Existe a palavra recuperar? Culperar não existe. Então, a banca, ela quebra a palavra ao meio, tá? Então, cuidado. Às vezes, eu vi a banca colocar essa palavra aqui. Ingerir. In. É prefixo? Não. Ela quebra uma palavra e diz que é prefixo. Aí, ela vai e diz. In quer dizer pra dentro. Você jura que é verdade. Ela quebrou a palavra aí ao meio. Mas, voltando aqui à questão. Ó. Recuperar não tem prefixo. Não é composição. É o quê? É derivação. E qual é a derivação? Derivação pré-fixal. Então, aí, tem erro. E não é radical. É o quê? Prefixo. Vamos continuar aí. Deixa eu ver aqui o chat. Já disseram que é letra C. Letra B. A palavra contratempo. Contratempo, contra. É um prefixo, né? Ele diz que é formada a partir da junção de um sufixo. Não, isso aqui é prefixo. Então, aqui também tá errado. Letra C. Tanto desatualizados, quanto impossíveis, possuem um prefixo com sentido de negação. Esse aqui é o que mais cai na banca de vocês, né? Sentido de negação. Quando eu digo desatualizado, é que não está atualizado. Troca por não, que você enxerga aí, ó. Impossíveis. É que não é possível. Então, tem sentido de negação? Tem. Resposta, letra C. E, pra finalizar a letra D, ele diz que simplesmente atraentes são formadas por um radical mais sufixoente. Vocês perceberam que foi parecida aqui com essa daqui, ó? Ele diz que os dois... Mesmo sufixo, diferente. Parecida com essa, né? Só que nesse caso aqui, a gente tem o prefixo, o sufixo, aliás, mente. E aqui, a gente já tem outro sufixo, que é ente. São sufixos diferentes, viu? Sufixos diferentes. Aí, ele diz que os dois têm o mesmo sufixo. Não, não é o mesmo sufixo. Então, aqui está errado. Esse aqui é sufixo formador de advérbio, né? Tudo que termina em mente é advérbio. Letra E. Na palavra aterrissar, o prefixo A tem sentido de negação? Aí, o que a gente vai fazer? Troca por não. Vamos ver se dá pra gente trocar por não. Aterrissar tem sentido de não estar na terra? Não, não tem sentido de negação, não. Tá? Esse A aí tem sentido de passagem de estado. Passagem de estado. Quando eu digo assim, vamos fazer uma aterrissagem, é passar pra terra. Quando eu digo assim, vamos adormecer, é passar a dormir, né? Vamos fazer um fígado acebolado, ele vai passar a ter cebola. Então, esse A aí não é de negação, não. O empresário nem sabe isso aqui, que é passagem de estado. Mas se eu trocar pelo não, não tem sentido aí de negação, não. Ele ainda diz, igual em anemia? Não. Então, aí, a gente vai dizer que tá errado. Não tem sentido de negação. Nosso gabarito, letra C. Vou finalizar aqui a parte de formação de palavras. A gente vai agora pra outro tópico, que é verbo. A gente vai tratar de quatro temas.